Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bom, hoje eu estou aqui pra recriar uma maquiagem de muito, 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 muito tempo atrás. Se eu não me engano, ela é de 2016. Eu vou deixar aqui uma foto aqui pra vocês conseguirem ver. E hoje nós vamos recriá-la. Vamos ver como é que vai ficar? Tá? Vou começar então. Eu já limpei meu rosto, eu passei mágoa micelar. Vou começar com esse hidratante aqui da Nivea. Se eu estiver muito olhando pra esse lado é porque por causa que tem um espelho aqui, tá? Então vocês não reparam não. Ó, e sempre trazendo pra fora do rosto. Opa, com cabelo não, né gente? Sem cabelo, por favor. Ó, sempre pra fora do rosto. Vou passar aqui, ó. Sempre nessa direção, tá? E aqui eu vou levar pra cima. Esqueci de falar pra vocês, mas hoje a maquiagem é inspiração de Procurando Dory. Vou vir aqui com esse primer agora. Ele é da Hubi Rose. Ele é meio siliconado, então eu vou passando aqui nos poros. Apenas nos poros, tá? Não passa no nariz. Só aqui onde tem os poros. Vou começar passando a base da Mari Maria Makeup. Na cor Beige Claro 1. Não aplico diretamente no meu rosto, eu aplico no pincel primeiro. Assim, ó. Porque eu acho que fica melhor e não mancha. Antigamente, eu tinha o costume de fazer o olho primeiro, mas agora eu faço a pele. Eu sei que muita gente não gosta da base da Mari Maria. Eu até gosto dela, acho que ela tem uma cobertura muito bonita. E o jeito que ela deixa na pele é muito bonito também. Ela deixa bem aveludadinha, eu gosto, acho bem bonito. Mas o único problema dela, que se não fosse por isso, eu usava todo dia, seria por... Tá, nem todo dia, né? Mas seria por causa que ela acumula muito. E esse eu acho que é um ponto extremamente negativo na base. Então, eu sempre começo aplicando de um lado e depois do outro. Deixo o nariz por último. Acho que fica melhor assim. Agora aqui, vou aplicando na testa. Vou tirando aqui o cabelinho da frente, porque... Se não, aqui vai ficar sem passar base, vai ficar meio esquisito, sabe? O pincel que eu uso, esse aqui da Macrylan M117. Eu gosto muito de aplicar com esse pincelzinho aqui, porque eu acho que ele já deixa um bom acabamento e fica um pouco mais pesado também. Na orelha, tá, gente? Não esqueça da orelha e nem do pescoço, tá? Por favor. Agora eu vou usar esse corretivo aqui da Dalla Makeup. Na cor 01. Ele tá até acabando, gente, tadinho. Mas eu gosto dele, assim, eu acho que é um... Aqueles corretivos baratinhos e que são muito bons. Então, eu vou aplicar aqui, ó. Então, com o mesmo pincelzinho que eu apliquei a base, eu vou vindo dando batidinhas pra espalhar esse corretivo. Vou passar mais uma camadinha, bem pouquinho mesmo. Vou aplicar esse pó aqui da Ruby Rose, que eu gosto dele pra fazer o contorno. Vou vim com esse pincelzinho aqui, que ele é mais macio, chanfrado, mais macio. E vou aqui fazendo o meu contorno. Aplico com a pele molhada mesmo, sem passar pó, sem selar nem nada. Porque eu acho que... Dura mais, sabe? Acaba grudando e durando mais. Então, eu passo aqui, ó. Passo na testa também. Gente, vocês gostam desse tipo de conteúdo? Tem mais uma maquiagem, assim, que eu fiz que eu gostaria muito de recriar ela. Então, se vocês gostarem, já se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e comentem aqui embaixo pra eu saber se vocês querem uma outra maquiagem, assim, refazendo. Agora, eu vou vim passar o iluminador. Esse daqui da Ruby Rose, só que o meu quebrou, caiu. Ele caiu depois que quebrou, né? Então, com esse pincelzinho aqui, eu vou vim, ó, dando batidinhas. Entre as sobrancelhas. Eu acho que fica tão bonitinho. Antes eu não gostava, mas agora eu tô gostando mais. É, tem uma pele bem pesada mesmo. E vou passar aqui no nariz também. Agora, eu vou vim aqui com esse blush da Dalla. Com esse pincelzinho aqui. E vou aplicando assim. Ele reflete o dourado e eu acho muito, muito lindo. E eu gosto de aplicar o iluminador primeiro porque eu acho que quando você aplica o blush, eles acabam se harmonizando melhor. E esfumando melhor, na verdade. Agora eu vou passar o pó, fazer a minha sobrancelha e preparar a pálpebra e já volto aqui pra mostrar pra vocês como eu vou fazer a sombra. Então, já fiz a sobrancelha, já preparei a pálpebra e passei o pó. Agora, eu tenho até hoje a paleta que eu usei, mas eu vou usar essa daqui. Tropical. Da Ludurano. Acho que é assim que se fala. E vou começar passando esse azulzinho aqui. Azuzão, na verdade, né? Porque ele é bem forte. e, ó, primeiro eu tiro a marcação e depois eu começo aplicando. agora eu vou vir passar um pouco de pó na pálpebra pra esfumar mais fácil. um pó solto mesmo. Pode ser um compacto, qual você achar melhor. Eu vou usar um solto. Agora eu vou vir, vou usar esse azulzinho aqui, ó, da paleta. Vou vir agora com esse delineador líquido da Meslare. Eu acho ele muito bom, o pincel dele também é muito bom. O único problema é que ele não é a prova d'água. Então, vou vir e vou fazer só um tracinho mesmo, só pra depois colocar os cílios postiços. Vou pegar esse pó compacto aqui da Capricho e esse pincelzinho aqui que ele é mais fofinho e vou tirando o pó do meu rosto. Agora eu vou vir e pegar um pincelzinho assim, usar esse amarelo aqui pra passar na linha d'água porque a Dory, ela é... A Dory, ela é azul e amarelinha. Então, vou usar o amarelo na linha d'água. Vou passar agora o lápis na linha d'água. Não sei se vou passar ele branquinho, o amarelo, mas vou passar ele ou o corretivo, talvez eu não decidi. Vou passar o rímel e colar os cílios postiços e já volto aqui pra mostrar como ficou o resultado. Bom, gente, então, já tá tudo pronto. Eu vou usar esse batom aqui da Avon. Ele é... Ultra 8 em 1, rosa nude. Ele é mais cremosinho, mas ele é muito, muito lindo. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixem um like, se inscrevam aqui no canal, atirem o sininho de notificações para não perderem mais nenhum vídeo. E comentem aqui embaixo algum outro tipo de vídeo de maquiagem que você queira que eu faça. Me siga também no Instagram, que lá eu posto vários vídeos de maquiagem. Um grande beijo e tchau!